Dar um presente para aqui os melhores competidores da modalidade inteira As melhores goiadas, os melhores tribos goiados Daniel, boa noite! Boa noite, Diogo Bueno! Boa noite a todo o público presente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas! Na noite de hoje teremos 27 apresentações, Diogo Bueno! Entre eles, os melhores competidores e os melhores touros da atualidade, Diogo Bueno! Seja meu querido, para me honrar com a sua presença aqui, seja bem-vindo! Obrigado pela mão direita para dar sorte, hein? Obrigado pela sua presença para aqui! E nós vamos convidando agora a comissão organizadora da festa! Recebam o primeiro metade do Arascaíba! Esse garoto competente, arrojado que trouxe no peito a grande festa do meu! Recebam o grande João com uma salva de palmas! E aí, João! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo à sua casa, né, rapaz? Obrigado por abrir a porteira de Soares aí pra gente! Mas vamos estar aqui, nós vamos fazer uma bagunça aqui que você não imagina o tanto, viu? Eu sou que eu tive um prazer de conhecer hoje! A gente tomou até o escritório dele ali, né, João? Um abraço pra você! Que Deus abençoe a nossa festa! Que ela seja muito iluminada por Deus! Eu tenho certeza que ela vai ser! Bom, tamo junto! Convido! No soco da pista, eu quero convidar os pavilhões! Recebam a bandeira do Arascaíba! Eu tomo a nova das salas, uma salva e pala! Mas que moça, comenta que vem cheio dentro ali, ó! Pode bater palmas aí pra ela, gente! A bandeira do Arascaíba! Recebam a bandeira do município que nós estamos nesse final de semana! A bandeira de Fielzinho, São Paulo, recebam a Viverna! Bandeira do estado de São Paulo, recebam a Viverna! A bandeira do Brasil é uma bandeira maravilhosa! Essa bandeira, eu gostaria que o pessoal pudesse agora bater uma grande salva de palmas pra ela, por gente! Sabe por quê? Porque nós estamos já no momento do nosso Brasil! E é só para nós, entendemos, só para nós, a consciência que nós vamos sair desse simulato e jogar o nós! Recebam o Pavilha, o Brasileiro na bandeira do Brasil! Toma uma, Natália! Uma salva de palmas ao Brasil! 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 E aí, bandeira verde e amarelo, promovendo na nossa! Fique bem-vindos, Natália! Vem, chavalhão! Vem, chavalhão! Vem, chavalhão! Quero convidar para o presidente aqui também, por aí, o presidente da Associação dos Cavaleiros de Pinhalzinho! Se tiver para isso, vim de abrigu na nossa abertura ao presidente da Associação de Pinhalzinho! Também, recebendo nesse momento, eu quero convidar para aqui o Silvinho, né? Olha, daqui a pouco, olha, Silvinho, dá para um pouquinho que eu vou chamar você daqui a pouco aí, peraí! Peraí que eu chamo você já! Vamos chamar aqui a nossa corte, as meninas lindas e de xuxa dela, que vão representar muito bem a presença da mulher, a mulher brasileira, a mulher trabalhadora, a mulher que nos representa, não tenta, as meninas, as mulheres, as crianças, vamos receber a nossa corte, recebendo, madrinha dos piões, Gabriel e do Arumaz, salva de palmas! O corpo de viola tem fim, e vontade de voltar dando um beijo, ligada na turma, puxar o arumaz, A nossa princesa, a chuta do arumaz, olha que vem quebrou, olha que pode entrar, a nossa princesa do Rai da Oliveira, uma salva de palmas! A senzinha linda do meu coração, conquistada, a paz do céu, Maria da Rosa! A nossa princesa do Rai da Oliveira, uma salva de palmas! Olha, meu bonito, eu quero revidar agora a nossa majestade, a rainha da festa da Oliveira de 237, Uma salva de palmas, Natália Vanessa, a rainha da festa! A rainha da festa da Oliveira, luz do sorriso, você é linda, mas rainha... Uuuu... 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 A gente tinha que ter feito aí também, né? Eu quero falar um incidente aqui, uma associação dos próprios de piauzinho, para participar da nossa pergunta. Uuuu, uuuu... Senhoras e senhores, nós estamos aqui hoje, principalmente, meu amigo, um dia de festa. Onde é gostoso, onde até no domingo Isso aqui vai se tornar a casa de muita gente Nem dos profissionais E como começar tudo Como que a gente vai começar algo em nossa vida Sem a gente falar um pouquinho Pra falar com Deus e agradecer a Ele Principalmente pelo dia de hoje Então nesse momento Eu acredito que seja o momento mais importante De nossas lojas Eu quero pedir que você retire o seu chapéu na cabeça Não me ilustre o chapéu Retire o seu chapéu na cabeça Pare tudo o que você está fazendo Você que está conversando agora Deixa um pouquinho De dar atenção pro seu amigo que está do seu lado Você que está bebendo, pare com a sua bebida Você que está fumando, joga o seu cigarro fora Eu costumo dizer Que esse é o momento mais importante De nossas vidas De repente nós não Vamos ter Novamente a oportunidade De se aproximar de Deus A gente não sabe O minuto Daqui a pouco De repente o meu turno Eu não quero estar aqui falando Pra vocês Coração Para em Israel A gente acorda lá no outro plano Por isso que eu falo A gente nunca pode Perder uma oportunidade A gente nunca pode perder Um segundo sequer de nossas vidas Com coisas inúteis Com coisas putas Com coisas banais A gente perde muito tempo com o espírito discutido Tentando querer achar a razão Ou ser a razão De uma coisa Feche seus olhos nesse momento Eu convido vocês Sinta o seu coração batendo no peito Deve ser os pensamentos a Deus E nesse momento nós vamos Falar com Deus E agora vamos falar com Deus Rodeio Rodeio Fé e emoção Com Cristo No coração E agora sim Nesse momento Eu já quero convidar a bandeira De São Sebastião do Rodeio Ele que vai ser conduzido Pelo Nosso grande amigo Bolão Seja bem-vindo A imagem de São Sebastião do Rodeio Receba com uma salva de palmas São Sebastião do Rodeio São Sebastião do Rodeio São Sebastião do Rodeio Nosso patrão Nosso Dos meus ausentes lembranças Ele que foi escolhido Pra ser O patrão daqueles Com nós que estão ali atrás Que daqui a pouquinho O Daniel vai chamar Pra ser o patrão dos profissionais Que estão ali atrás Eu convido São Sebastião do Rodeio E nesse momento Eu convido A imagem Aliás A bandeira Aliás A bandeira de Nossa Senhora De Copacabana Conduzindo pelo Silvinho também Recebendo todo o pessoal De Piauzinho Com uma salva de palmas Nossa Senhora De Copacabana Ouvindo A bandeira E a imagem De Nossa Senhora Aparecer Agora nesse momento No centro da pista Com uma salva de palmas Amém Patroeira do Brasil Primeiro chamar esses caras Que vão entrar agora Né? Não tem adoração Porque nós estamos Comemorando agora 300 anos Da apareção Da imagem De Nossa Senhora Aparecida As margem do Rio O nosso Salvador Dela nas margem do Rio Paraíba Eu quero que você Chame todos esses profissionais Agora dentro da arena Para que todos possam Estar abençoados Para que todos possam Estar ungidos pelo amor E o poder do Espírito Santo Aonde nós vamos levar Essa festa Até no domingo É com você Chamando todos os verdadeiros Artistas da festa A real Por aqui hoje Vão se apresentar 27 competidores em torno Esses 27 competidores em torno Brigam pelo título de campeão Da edição De Pinhãozinho 2017 Vamos conhecer o SISCAP E de longe Do meio do título de campeão Vamos conhecer Os verdadeiros Gradiadores Da Aérea Moderna O primeiro da Cidade de Pedra Pela São Paulo Vamos com Carlos Roberto Cunha Da Cidade de Serra Negra São Paulo Vamos com Valdir Rosa O tegando de Abragão São Paulista São Paulo Laércio Cunha De Vinhedo São Paulo Vamos com Xene Valdo Feitosa Da Cidade Vezinha De Açô Como São Paulo Lucas Calma Gengeni O tegando Da Cidade de Itapira São Paulo Cai um Pouperto de Paula O bem de Itapira São Paulo Vamos com Jonas Laurindo Fátima O tegando Da Cidade de Jundia Em São Paulo Vem Flávio Garcia Da Goza De Buenobrandão Minas Gerais Márcio Israel O Popular Xinho Vamos com O tegando De Agerino São Paulo Camilo de Carvalho Mineiro Mineiro De Toledo Minas Gerais Valdeci de Lima Vamos com Conte a Ranejo São Paulo São Paulo João Davi do Santos O pedido de Pedreira São Paulo Vem Diogo Lopes Da Silva Vamos com Prata da Casa De Pinhãozinho Minas São Paulo Michael Expedito Silva De São Miguel Paulista Vem Gleickson Feitosa Da Cidade de Eparipora São Paulo Júlio César Misael De Arujó São Paulo Vem Diego Do Sandro O tegando Da Cidade De Arujó São Paulo Vem Bruno Nogueira O representante Da Cidade De Suzano São Paulo Vem Rafael Santiago Vamos com Contegando De Jaguarinho Na São Paulo Tiago Vasconcelos Também De Jaguarinho Na São Paulo Fredo Vasconcelos O representante Da Cidade De Lindóia Vem Maurício Galdino Vamos com Contegando De Mojiba Sul São Paulo Diego Droga De Estiva Minas Gerais Anderson Rosa Representante De São Paulo São Paulo Alain Miguel De Língua Vamos Com Contegando Dinazaré Paulista São Paulo Paulo Apocino Cardoso De Jundiaí São Paulo Vem Edson Carlos Santos Do Santos Estes São Paulo 27 Competidores Em Toros Do Primeiro Round De Montarias Em Toros De Pinhalzinho 2017 Na Assessoria De Pinhalzinho Vem Ele Pra toda Casa De Pinhalzinho Receba Luiz Nenic Contestados Os Bullfighters De Pinhalzinho 2017 Vamos Conhecer Esses Caras Que Estão Sempre No Locão E Na Hora Certa Vamos Conhecer Os Verdadeiros Anjos Da Arena Vamos Com O Fighter De Pontição Minas Gerais Lucas Luciane O Popular Café De Pequete São Paulo Vamos Com O Fighter Matheus O Popular Tição Ele Que Foi Revelação Da Novela América Do Ano De 2005 Prata Da Casa De Pinhalzinho Que Recebam Pipoca Responsável Para o Julgamento Das Notas Vamos Com Juniz Fidel De Brete De Toledo Minas Gerais Recebam Josué Meide Ele Que Julga 50% Do Desempenho Do Toro E 50% Do Desempenho Do Cabo Vamos Com Juiz Tipista Ex Competidor Em Toros De Bragaça Paulista São Paulo Receber E O Márguer Eles Vestem Todas Em Seus Alibais Nos Com Raiz Joia Nós Temos Companhia De Rodeio Sérgio De Rodeio De Goiânio De Lentoia São Bruno E Companhia De Rodeio De Doe De São Paulão Meu Amigo Bruno Jovem Jovem Rodeio Nacional Esses São As Estrelas Do Primeiro Anjo De Bondarias Estouro Para Dar Continuidade A Abertura Oficial Do Bodeio É O Do Micro Rodeio Diogo Númulo Diogo Bueno O Talento Jovem No Rodeio Nacional Dessa galera Dessa Estrutura Meu Patrão Recebam Na Pista Lica Bela Única Obrigado A Você Essa Parceria Com Marginil Todos Profissionais Obrigado Pela Confiança Em Nos Trabalhos Parabéns Por Sempre Acreditar No Rodeio Obrigado Sabe Que Nós Vamos Trabalhar Muito Junto Ainda O Anjo Acabou E O Anjo Que Vem Vai Começar Quente Obrigado Bom Senhor Senhores Vamos Sentir Na Chapeira Cabeça De Novo Eu Peço Para Vocês Porque Nós Começamos A Oração Para Que Nós Começamos Receber Aqui Todos Profissionais Do Rodeio Eu gostaria de terminar Com eles Aqui Porque Eu não conheço O coração De cada um De vocês Que estão aqui Hoje Mas eu tenho Certeza Que Deus Conhece E sabe Da necessidade De todos Mas Eu acredito Que dentro Nessa arena As pessoas Que precisam De mais Oração Na noite De hoje São esses Guerreiros Aqui São esses Heróis Portanto Nesse momento Eu gostaria Que você Agora Fizesse A sua Oração A Deus E Pedisse A proteção Para que Nosso Pai Todo celestial Que ele Pudesse Derramar O seu Espírito Santo Nesse Momento E abençoar Cada profissional Cada competidor Abençoar Que abençoe Juiz Que abençoe Todos os locutores Que irão Passar por aqui Para que nós Possamos Transmitir Verdade Em nossas Palavras Para que o Senhor Possa tocar Em nossos Corações E falar Através De nós Aquilo Que as pessoas Precisam Alguém Senhor Jesus Eu agradeço Pela vida De cada uma Dessas pessoas Que estão aqui E quando a gente Fala Em Nossa Senhora Aparecida Dos seus 300 anos Aonde Ela foi encontrada Aquela imagem De barro Na rede Dos pescadores Lá no Rio Paraíba Na cidade Aparecida Do Norte Preste bem atenção Como Deus Ele é tão generoso Com a gente Como Ele sempre Está nos olhando Naquela época Época de escravidão Época que pessoas Seres humanos Eram tratados Como animais Acorrentados Chicoteados E usados Ali na linda Do dia a dia Então Uma forma É um gesto De amor E de carinho Sabe o que Deus fez? Mandou Uma mostra De todo De todo O seu amor De todo O seu carinho Eu acho que não existe Prova maior De amor Do que Maria Eu acho que não existe Prova maior De amor Do que a mulher Que carregou O filho único De Deus No seu rebre Ensinou Os seus primeiros Passos Ensinou As suas primeiras Palavras E até no final Ou que seja O começo Maria estava ali Aos pés da cruz Sendo consolado E consolando Todos Que ali estavam E sabe Que vocês Levem o exemplo De Maria Levem o exemplo De Maria Para dentro De suas casas Levem o exemplo De Maria Para os seus filhos Exemplo de amor Exemplo de caridade Exemplo de perdão E nesse momento Tão especial No rodeio brasileiro Eu gostaria De entregar Essa festa Do peão De peãozinho E todos Reenvolvidos Aqui A todo O público Presente Imagine quantas Pessoas Que nesse momento De repente Não gostaria De estar aqui No seu lugar Para divertir Para curtir Uma noite Maravilhosa Com seus amigos E de repente Não pode estar Por um motivo De saúde Por um motivo Financeiro E você Está aqui Então agradeça Louve Seja Para Deus Seja Grato Por tudo aquilo Que Deus fez Em sua vida Quando você acordar De manhã Mesmo que a sua vida Estiver numa situação Difícil Agradeça a Deus Porque a oportunidade Que você pediu Para Deus Para ser diferente A oportunidade Que você pediu Para Deus Para mudar de vida Que Ele te deu Quando você acordou cedo Com seu coração Batendo no seu peito E nesse momento Xuxa Segura Para mim A moda Segura o fundo Se você Não acredita Em Deus Se você Acha que tudo Que esse locutor Falou aqui É bobagem É balera Você fica quieto Não precisa se manifestar Não Mas se você Tem certeza Que Deus Se faz presente Aqui em nosso meio Agora Se você Sente a presença De Deus Agora Você pode Bater palmas E dá Um grito Para Deus Aí Pielzinho Pode gritar Mais fortinho Que para Deus Uma salva De palmas Para Jesus E nesse momento Antes da gente Começar O rodeio Gostaria Que os seus competidores Comissão Organizadora E público Todos vocês Que estão presente Olhe para a pessoa Que está do seu lado Pegue na mão Dessa Pessoal Agradeça 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 Saúde Seu irmão Com a paz De Deus Com a paz De amor Para que nós possamos Uma corrente Só de oração Estarmos unidos Em um só coração Estarmos unidos Na palavra de Deus Para que nós possamos A partir de hoje Fazer nossa vida Diferente Que esses Foros Vem Saúde Vai Vem No nosso Céu Vem 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 No nossos Corações Obrigado Deus Pelo mundo Obrigado Senhor Jesus Cristo Por essa Oportunidade Que está Aqui Seja Bendito Sendo Seu nome Obrigado Piauze Por esse Momento De oração Obrigado Senhor Os competidores Podem Se tirar Da pista A comissão Organizadora Também Se for a galera Porque Vamos Começar Diogo Cuero Talento Jovem No Rodeio Nacional Oba Obrigado A gente Uma Dura Descansa Diogo Diogo Bueno Abriu A porteira Ele Sob Botando Baixo Ótima Contra Mão Dele Rotando Baixo Reitando Jogando Braço Voltando Rápido Vistar Para Flávio Messia Descansa Sabe Quanto dia Vai Que está Fazendo É Minha Três Já Deu Ur Hum Deu Deu Ao Deu 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 Ajeitando agora a manhã junto, desaparecendo o Cunha Comitindo Tornado, tornado, tornado Mulher da pesada do... Mais uma coisa certa, se é ligado a ver A한다ça, com textos, aspetas, os tempos, eles não ficam Ajeitando mais, nao 0.5 Ajeitando mais, nao 0.5 Ajeitando mais, no Ameen , dao 0.7 Ajeitando mais, nao 0.7 Ajeitando mais, nao 0.7 Ajeitando mais, nao 0.7 Foi bom pra ele ali da comunicação visual da Alessandra O povo de peãozinho te supera Brasil, autores do maior dinheiro da vida de pedreira Aí não tá lá, não tô violando Foi bom pra ele, foi bom pra ele Foi bom pra ele, foi bom pra mim Eu vou te instigar pra você e do mito nessa montanha Se você votar, você vai fazer com medo Eu por isso, esse menino, eu vou falar no caminho Eu vou falar pra ti, vem agora, neguinho Eu vou falarรants de São Carlos Mete jude aí Ele vai favorecer você nessa noite Eu vou te instigar pra você, Edson Carlos, neguinho É meu amigo, é meu irmão Foi bom pra ele trabalhar os materiais para construção Vai Pielzinho Vai com ele nessa noite bonita É a primeira noite de festa Vai embora Tá tudo certo Vai lançar o Neguinho Bora Neguinho Eu sou mais nozinho É a primeira noite É isso que vai nos juntar Vai embora Neguinho Vai, ai, 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 Neguinho Vai Pielzinho Pera Piel na boca do maluco Nossa senhora Pego e eu do céu Márcio Diniz é Rodeio Cavalo É Márcio Diniz é Rodeio Cavalo É Márcio Diniz é saída do diabo O prêmio das nossas festas a tudo A senhora Cavaleiro vem representando a cidade de Boa no Brasil É todo o feiticeiro pra ele É todo o feiticeiro pra ele Abriu a porteira para a marida de boa Na boca do maluco Olha que show É todo o feiticeiro do S.R. É Márcio Israel foi tudo bom É o Márcio Israel foi tudo bom É Márcio Diniz é Rodeio Cavalo Preparou É tem o show da Xuxa do meu parceiro Brunão E o meu porteiro vai ajeitando tudo por ali Os porteireiros atentos Parabéns aí a toda a equipe do Caicá Parabéns ao meu parceiro A minha porteira A minha joga Colocou O Guaralhante Amor é do Moro na boca do baralho. É o show da Xuxa do meu parceiro Brunão. Amor, e você não é o show da Xuxa. Certo ondo. O balcão do Márcio Diniz. Não me lembro. Abriu o aparelho, pela minha show de bola, ficouém. Olha que show. É o nome de solidar weiss senhor de cabaneiro cruz da bandeira. Olha que show que é o zinho da minha calvinha. Certo ondo. O show de rodeio em Altsão, no Gato, no Feste Quando a gente tem no Itapira, mandraque pra ele Viaçou, decolou, foi bom Foi tudo embora Foi tudo embora, é só um mandraque pra ele Assomprado, pediu o pão, agora viajou Trabalhou no cinema, me disse o sonho Contente a música do banheiro pra ele Foi tudo embora Música Vai, vai, chau, boy Música Maurício Galdino é um bom profissional ali Maurício Galdino, o povo de Espanhola Música 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 Mestre Deus, oposito mil, vai embora de ele, autorizou como botou pra fora, vai embora, grita com ele, meu Deus Animal Mistério, equipe do Bruno de Tuiuti, equipe do Bruno de Tuiuti, E, por favor, eu vou sofrer, sofrer e eu vou chorar, chorando eu vou beber, beber Deu A polícia vai ver o gol pra fora, vai dar a batida na boca do balaio Vai, vai, calma, vai Eu, mano, enganado o meu sofrimento Achei que eu tivesse que se cidadanata naquela hora Até vendo-se o nome escrito na lata de Coca-Cola, vai Ai, 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 o quê? Deu o quê? É uma saudade dela agora Ai, 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 ai Que ação jogue essa lata fora Ai, 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 ai Deu o quê? É uma saudade dela agora Ai, 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 ai Que ação jogue essa lata fora Entrei! Enquanto você tá indo eu tô voltando Em todos os caminhos sem cor Se eu não me engano agora vai me deixar só Não sei como fazer não me atender Não sei como fazer não me atender Não sei como me atender Eu sei que vai me endurecer em você Eu quero me deixar Vai deixando a gente pra outra hora Não há tempo pra virar por causa do seu amor Quando eu te vejo, eu quero achar o recorde Deixa, deixa o peço de senhora Pode deixar da gente voltar E o peço de senhora encontrar o seu Quando eu olhar pra trás de um amor Peço de senhora Não há tempo pra virar por causa do seu Não há tempo pra virar por causa do seu Vai deixar da gente voltar E o peço de senhora Não há tempo pra virar por causa do seu Quando eu te vejo, eu quero achar o que eu quero achar Deixa, deixa o peço de senhora Não há tempo pra virar por causa do seu Não há tempo pra virar por causa do seu Quando eu olhar pra trás de um amor Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto a essa sua Voltar de exager Não há tempo pra virar por causa do seu Não há tempo pra virar por causa do seu Não há tempo pra virar por causa do seu Não há tempo pra virar por causa do seu Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Só se for agora Agora Só se for pra já Banda